É, um telefonema, Juliana, boa tarde. Boa tarde. Diga, querida. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando aqui com vocês. Pois não. Muito feliz em poder compartilhar essa experiência positiva com mães autistas, usando ódios versus Amazon Extrúdios. É mesmo, menina. Você utiliza para? Autismo. Para tratamento de autismo. Nós utilizamos a família inteira, né? Tudo que você pode imaginar. Só que hoje eu vou contar a experiência sobre o uso do ódios versus o autismo. O que acontece? A minha mãe curou o problema de artrite e ele me contou, eu fui pesquisar sobre o ódios versus, me interessei muito, falei, vou usar o meu filho. Meu filho saindo já do espectro do autismo, ele já falava tudo, mas ele ainda apresentava um probleminha na troca de fonemas, e na programação motora do som. Aí eu falei, nossa, como que eu vou arrumar isso? Porque o autismo está muito inflamado, como que ele me faz, né? E eu falei, bom, eu vou rodar o ódios versus. No segundo dia do ódios versus, segundo dia de uso, eu percebi uma diferença meio gritante. Caramba. E aí eu fui aumentando, porque eu estava dando as doses convencionais, né? E comecei com a dose baixa, e aí quando eu vi que no segundo dia ele já apresentou uma diferença na linguagem dele, eu fui aumentando, hoje ele já está usando 76 dias, estou dando a dose máxima, né? Três vezes por dia, e quanto mais eu fui aumentando, mais ele foi aprimorando. O que eu percebi? Percebi um aprimoramento na linguagem dele, falando verbos, conjugando verbos, adjetivos, pronomes, palavras difíceis, e a memória é uma coisa fantástica, mas fantástica, parece um ar divino. A memória dele começou a voltar ao passado. Poxa vida, hein? Ele lembrou de um fato que aconteceu há cinco anos atrás, quando ele não falava, né? Porque ele começou a falar há cinco anos, então, hoje ele tem seis, ele lembrou de um fato que aconteceu há cinco anos atrás, e que ninguém não lembrava. Meu Deus. Isso está acontecendo o tempo todo. Fantástico. Assim, por exemplo, os ômegas, eles são anti-inflamatórios, e a maior doença do nosso coração, quer dizer, uma das maiores, uma das grandes doenças, é o processo inflamatório que existe dentro de cada vaso sanguíneo. O momento que nós tratarmos as células dos vasos sanguíneos, nós vamos estar tratando também o processo inflamatório, que causa adesão dos plaquetas, adesão do colesterol, adesão do triglicerídeo, adesão do cálcio, formando as famosas placas que levam ao infarto agudo do miocárdio, que também levam à isquemia cerebral, também levam à trombose. Então, com o uso do ômega, nós vamos prevenir muitas doenças no nosso organismo, como um todo. Imagina uma pessoa sofrer de uma trombose, sofrer do infarto agudo do miocárdio, de uma isquemia cerebral que depois fica, para o resto da vida, problema social para a família inteira. Então, eu acho que os ômegas surgiram, como já o Francisco falou, é um bicho que deveria ter desaparecido junto com o dinossauro, né? E está aí. E está aí. De coisas naturais e, sobretudo, de coisas que nos fortaleçam, que nos tirem dessa mesmice de deixar a gente de cabeça para baixo.